É isso mesmo que estão a ver, isto é, Rivela, a maravilhosa bebida suíça, o refresco do refresco, o Ica dos montes, dos Alpes. Bom, isto não é Ica, isto é super popular, extremamente parecido na cor, é consistência, nem por isso, mas terá a sua vantagem que é deixar os intestinos bem limpos, com o pequeno inconveniente de talvez fazer um pouco de espuma a mais no cocó. Fora isso, pronto, é uma bebida como qualquer outra, deliciosa, deliciosa é essa a palavra. Tinha boca a saber a pratos limpos.